Olá, Farma, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar com você sobre três suplementos que você pode indicar aí na farmácia para os pacientes que estão com depressão. Antes, eu já quero te pedir, se você ainda não for inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Ativa o sininho para você receber a notificação sempre que tiver vídeo novo aqui para você. Aproveita para já deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar com todos aqueles colegas farmacêuticos que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo. Eu sou a Sara Faria, sou farmacêutica, sou professora na graduação em farmácia e a minha missão aqui é te ajudar a se tornar um farmacêutico referência através das indicações que você faz lá no balcão para os seus pacientes e também através das orientações farmacêuticas que você faz para esses pacientes. Para falar de depressão, é muito importante a gente falar da serotonina, que é um neurotransmissor que está envolvido no processo depressivo. A serotonina é uma substância que, durante o processo de neurocomunicação, nos traz a sensação de felicidade, de contentamento, de alegria. E a falta da serotonina, ou a disfunção dela, digamos assim, porque ainda que haja serotonina, mas se ela não funciona corretamente, é isso que vai colaborar para que um processo depressivo se instale. Existem muitos estudos falando sobre depressão e todos eles vão envolver neurotransmissores. O principal é a serotonina. Da onde vem a serotonina que a gente tem no nosso corpo? A serotonina é sintetizada no nosso intestino a partir da nossa alimentação. Então, a gente vai se alimentar, a gente vai consumir aminoácidos, a gente vai consumir o triptofano, e o triptofano, que é um aminoácido, vai sofrer um processo químico no nosso intestino e vai ser convertido em serotonina. Uma grande parte da serotonina, ela vai ser absorvida lá no nosso intestino. E essa informação é extremamente importante. 90% da serotonina é absorvida no intestino. Isso vai nos levar a pensar em uma série de situações. Por exemplo, quando uma pessoa tem algum problema intestinal, vai dificultar a síntese da serotonina e também a absorção da serotonina. Quando uma pessoa tem uma doença inflamatória intestinal, como, por exemplo, o cão e outras, vai dificultar, vai atrapalhar o processo de síntese e de absorção da serotonina. Não é novidade para ninguém que existe uma relação que se chama eixo intestino-cérebro envolvida em todos os processos de doenças mentais e de problemas como depressão, ansiedade, insônia, estresse, dentre outros. Isso é importante para você entender sobre o primeiro suplemento que eu quero falar, que você pode indicar lá na farmácia e que vai ser um grande auxiliar para os pacientes com depressão. Estou falando dos probióticos. O que esses probióticos fazem? Eles melhoram a mucosa intestinal. Eles melhoram a condição da mucosa intestinal. Agem desinflamando essa mucosa. Então, toda doença inflamatória intestinal pode ser amenizada quando você utiliza esses probióticos. Então, os probióticos, além de desinflamarem a mucosa, eles também vão auxiliar na absorção de nutrientes e vão favorecer essa conversão de determinados nutrientes em serotonina. Além da serotonina, os probióticos vão também auxiliar na síntese de outras vitaminas, como, por exemplo, a vitamina B6, que tem um papel importantíssimo lá no sistema nervoso. Mas, olha, não são todos os probióticos que vão auxiliar pacientes com depressão. Existem dois probióticos que estão comprovados cientificamente, através de estudos recentes, que têm uma forte colaboração no processo. Bifidobactérium e lactobacillus elvéticos. Esses dois probióticos podem ajudar pacientes com depressão. Muita atenção, Farma. Só os probióticos não dão conta de solucionar um processo depressivo. Apesar de eles ajudarem muito a melhorar a inflamação, a melhorar a função intestinal como um todo, a absorver nutrientes, a sintetizar vitaminas, apesar disso eles darem conta de fazer sozinhos, os estudos não provam que eles vão evitar um processo depressivo ou que eles vão curar um processo depressivo. O que se mostra nesses estudos é que esses lactobacillus, bifidobactérium e lactobacillus elvéticos, eles vão ajudar pacientes que estão em tratamento. Então, esses suplementos, esses probióticos, você pode indicar para qualquer paciente que esteja em uso de antidepressivo. Bom, o segundo suplemento que eu quero falar com vocês aqui, que vai ajudar muito a um paciente com depressão, é o magnésio. Já falamos sobre magnésio em outras situações. Existem vários tipos de magnésio no mercado e o magnésio ajuda muito na fluidez da membrana lá dos neurotransmissores, fazendo com que o processo de neurocomunicação aconteça de uma forma mais eficaz, aconteça de uma forma mais efetiva. O magnésio, ele tem uma grande função dentro do sistema nervoso nessa comunicação cerebral. Se a gente está falando de depressão, onde o paciente tem uma falha nessa neurocomunicação, ou que essa neurocomunicação não acontece conforme deveria, por falta de neurotransmissores e outros problemas a mais, o magnésio, então, passa a ser um forte aliado como coadjuvante. Mais uma vez, não é um suplemento que vai tratar a depressão, que vai curar a depressão sozinho, mas que pode ser utilizado junto com os medicamentos que o paciente já toma comumente para a depressão. Lembra, Farma, que a melhor forma de magnésio para atuar no sistema nervoso é o magnésio treonato. Treonato é uma forma que o magnésio está que tem uma compatibilidade maior para atravessar a barreira hematoencefálica e promover a maior biodisponibilidade desse mineral lá no sistema nervoso, fazendo com que ele exerça a sua atividade dentro do sistema nervoso. Quando a gente consome magnésio, ele vai ser absorvido em nível celular em diversas partes do nosso corpo. Por isso, quando ele está associado ao treonato, é como se você estivesse dando um direcionamento de que esse vai ser melhor absorvido lá no sistema nervoso. A dose pode ser de 250mg a 500mg por dia. Um efeito colateral comum ao magnésio é aumentar a motilidade intestinal e dar diarreia. Nessa forma de treonato, ele costuma não fazer isso, mas para alguns pacientes que são um pouco mais sensíveis, eles podem desenvolver uma diarreia ou evacuar mais vezes ao dia. Então, a dose vai ser ajustada de acordo com isso. Se o paciente estiver tomando, por exemplo, 500mg e estiver apresentando um quadro de diarreia ou evacuando mais vezes, ele pode reduzir essa dose. A partir de 250mg ao dia, esse magnésio treonato já vai auxiliar nesse processo depressivo. O melhor horário para se tomar o magnésio treonato é à noite. Como ele melhora essa fluidez de membrana, ele também vai atuar auxiliando na ação do GABA, podendo provocar um relaxamento. Então, existem pessoas que, quando tomam magnésio, sentem sono. Daí a importância do magnésio ser recomendado para ser tomado à noite. O terceiro suplemento que você pode indicar na farmácia para os seus pacientes que estão comprando medicamento antidepressivo ou que estão com o quadro de depressão instalados e que vêm conversar com você pedindo uma ajuda para dar aquele upgrade é a vitamina B12. Ou melhor, podemos colocar as vitaminas do complexo B. A vitamina B12, a vitamina B6 e a vitamina B1 são os três tipos de vitaminas da família B que mais têm atuação no sistema nervoso. Auxiliando no processo de neurocomunicação, favorecendo a ação da serotonina e também as informações que são transitadas no cérebro de uma forma geral. As vitaminas do complexo B são fortes auxiliares dos medicamentos antidepressivos. É até comum de se ver a própria prescrição do médico de até lá o antidepressivo, de até um polivitamínico do complexo B e muitas vezes até mesmo o magnésio. Então, Farma, para a gente fechar esse vídeo de hoje, as três indicações que você pode fazer na farmácia para ajudar um paciente com depressão em relação ao suplemento são os probióticos, quais? Bifidobactério e lactobacilos helvéticos. Tomar uma vez ao dia, de preferência em jejum. Não tem tempo determinado. A pessoa pode tomar sempre se ela quiser. Não vai fazer mal, ok? O segundo é o magnésio. Na forma de treonato é a melhor forma. Se você não tiver o treonato na farmácia, você pode indicar o quelado também. Não tem problema. Ele vai também ter essa ajuda. A dose do magnésio, 250 a 500 miligramas. O melhor horário para tomar é à noite. E o terceiro são as vitaminas do complexo B. Se você for indicar isolado, vitamina B12 é a principal. Mas a B1 e a B6 também são muito importantes para a neurocomunicação e para esse processo no sistema nervoso de uma forma geral. As vitaminas do complexo B são hidrossolúveis. Podem ser tomadas em qualquer horário. Porém, elas costumam ser um pouco indigestas. Alguns pacientes ficam com a sensação de regurgitação. Ficam arrotando aquele gosto da vitamina durante bastante tempo. Outras pessoas têm dor no estômago. Por causa disso, o melhor horário para se tomar complexo B é após a refeição. Então, o lactovacilo é em jejum. O complexo B é após o almoço. E o magnésio é à noite. Você não precisa de indicar os três, tá? Estou aqui te dando três sugestões. E olha, existem muitos outros suplementos que nós farmacêuticos podemos indicar para ajudar pacientes com depressão. Se você quer saber mais, já coloca nos comentários para mim para que eu faça mais vídeos como esse. Aproveita para me seguir lá no Instagram. Está aqui na descrição desse vídeo, o meu arroba, para você ter conteúdos todos os dias sobre indicação de medicamento, orientação farmacêutica e também de legislação farmacêutica. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Você já sabe que o OFP é a primeira e maior comunidade de farmacêuticos referência do Brasil. Mas o que você talvez não saiba é que agora a plataforma está de cara nova, muito mais moderna, robusta e recheada de novos conteúdos. Com mais de 200 aulas disponíveis, no OFP você tem acesso de um ano a todo esse conteúdo prático e direto ao ponto, o que o torna um verdadeiro manual para farmacêuticos. Além de todo esse conteúdo na nova plataforma, você tem acesso a uma comunidade exclusiva para farmacêuticos, que é um verdadeiro tesouro. Lá você vai trocar experiências, levantar discussões sobre assuntos relevantes e importantes no meio farmacêutico e receber todo o suporte que precisa da nossa equipe e colegas farmacêuticos. Ah, e toda a plataforma é gamificada. Ou seja, você ganha pontos a cada nova interação com o conteúdo ou comunidade. E esses pontos lhe renderão vantagens exclusivas dentro do OFP e os outros produtos da Sara Faria. Acesse agora a nossa plataforma e faça parte da maior comunidade de farmacêuticos referência do Brasil.